Estamos entrevistando Maria Lúcia Pauchis, técnico do Seguro Social. Os assuntos hoje, aqui no intervalo, não pararam e também nas perguntas, todo mundo querendo saber cada detalhe. Você pode participar hoje, faça a sua pergunta. Hoje é o momento ideal. Maria Lúcia, tem uma pergunta aqui do Marco, da Planejada 1. Na verdade, são duas perguntas relacionadas à mesma. Gostaria de saber, está dizendo ele, que o sogro é aposentado por tempo de contribuição. Já faz quatro anos que tem Alzheimer. Tem como ele ter mais ajuda do INSS por motivo da sua doença? Essa é uma pergunta. E a outra relacionada, quando ele vier a faltar, a filha dele pode receber a pensão? Porque ela parou de trabalhar, porque teve que cuidar dele. Ele usa fraldas e não anda, porque ele usa a fralda, não anda, mas depende 100% dela. Então, respondendo a primeira pergunta, se ele fosse aposentado por invalidez, ele teria 25% a mais do salário de benefício dele para pagar uma pessoa para cuidar dele. Mas, como é por tempo de contribuição, ele não tem nenhuma ajuda. Ele tem, a única vantagem que ele tem é se a aposentadoria dele for, assim, acima de 1.240, se não me engano, que é descontar o imposto de renda. Então, essas pessoas que têm doença grave, elas pedem isenção de imposto de renda. Agora, quanto a filha dele, se ela for maior de 21 anos, ela não tem direito. Só tem filho maior inválido, quando o filho é maior de 21 anos, só se ele for inválido. Agora, ela não sendo inválida, ela não tem direito. Não teria direito, mesmo cuidando. O Laércio Donizete, do Jardim Novo Mundo, ele diz que sou guarda municipal há 22 anos, trabalho armado há 30 anos, trabalho armado e há 30 anos, contribuo com o INSS. Já consigo me aposentar encaixando na aposentadoria especial, devido ao meu tipo de trabalho, que é por profissão de risco? Então, o guarda, o vigilante, ele deixou de ser insalubre em abril de 95. Então, o período que ele trabalhou até abril de 95 vai acrescentar 40%. Por exemplo, se ele trabalhou de 85 a 95, são 10 anos, mas vai contar 14. De lá para cá não aumenta nada. Então, isso daí a gente precisa pôr no papel para ver, né, até quando, quanto tempo ele tinha em abril de 95, e acrescenta esses 30 anos, e aí ele pode estar pleiteando uma aposentadoria integral. O Júlio, do Jardim das Palmeiras, está dizendo que saiu no Gazeta Baragantina de hoje, que pessoas que se aposentaram entre 91 a 2003 têm direito a um reajuste. Em quais casos se tem direito a esse reajuste? Não é de 91, é de 98. E é só as pessoas que contribuíam pelo teto. Porque o INSS, para fazer o cálculo da aposentadoria, ele considerou um teto máximo. Mas ele considerou assim, por exemplo, o teto máximo era 2.400, ele considerou 1.800. É uma diferença bem grande na média, né, mas é de 98 e 2003. E só as pessoas que contribuíam pelo teto que vão ter direito, e elas não precisam pedir. Quando tiver dinheiro, a Previdência vai fazer a revisão e pagar todo mundo sem pedir, sem advogado, sem nada. Vai ser uma revisão administrativa. Então não tem que pedir agora. Não. Não precisa pedir. Pedir agora vai gastar dinheiro. Vai. Vai gastar dinheiro um pouco. É. A menos que o reajuste seja grande aí. Vamos lá, dona Maria Lúcia. Dona Maria Lúcia, existe uma idade mínima para aposentadoria por tempo de contribuição? Ainda não, né? A aposentadoria integral, o homem com 35 anos e a mulher com 30, não tem idade mínima. Agora, se a pessoa quiser aposentar proporcional, ou seja, a mulher entre 25 e 30 de contribuição e o homem entre 30 e 35, aí sim, o homem tem que ter 53 e a mulher 48. E aí existe a idade mínima. Para aposentadoria é proporcional só. A senhora conhece alguém que recebe integralmente uma aposentadoria, ou seja, que se aposentou com o teto máximo? Não. Não conhece? Não. Não tem informação? Existe um teto máximo na Previdência para você contribuir. Então é 3.415. É 20% disso. 3.415. Isso é para você pagar. Para receber é o mesmo teto, né? Só que como é feita uma média de julho de 94 para cá, eu há pouco tempo fiz uma aposentadoria especial de um médico que não incide o fator previdenciário, não conta a idade, nada. É 100% do salário de benefício. Não chegou a 3.000. Sempre pagou meu teto, porque ele tinha vários empregos, não chegou a 3.000. E eu trabalhei. 30 anos no INSS, nunca vi. Ninguém ia receber pelo teto máximo. As pessoas estão ligando, continue você também participando com a gente, 2277-0905, o máximo possível que eu vou fazer as perguntas. A Ana Maria Pereira, da Santa Libânia, obrigado pela sua participação. É empregada doméstica, com 25 anos de serviço, com carteira assinada. Tem o direito à aposentadoria? Com 25 anos, não, porque ela tem que pagar, a pessoa para aposentar proporcional, a mulher, é entre 25 e 30, mas ela tem que ter 48 anos de idade e ela tem que pagar um pedágio também para o governo, sabe? Um pedágio, é um pedágio. Mais um pedágio que a gente tem que pagar? É um pedágio de um ano, dois anos, o governo faz isso mesmo para a pessoa não aposentar jovem. Eles não querem que a gente se aposente. Jovem, não. É, o Brasil tem muita lenha para queimar ainda, né? Então, essa senhora com 25 anos de serviço, ela não tem, com certeza, porque tem o pedágio. Uma empregada doméstica, que a pessoa contrata, aquela que trabalha todos os dias, inevitável, que vai ter que assinar a carteira, tem que ter essa consciência. E aquela empregada que vai duas vezes por semana, uma vez por semana, como é que tem que agir o empregador nesse caso? Então, daí ela tem que ser inscrita como autônoma. Então, ela é uma faxineira autônoma, porque ela vai duas vezes por semana na casa. Quem paga o INSS seria ela daí? Sim. O que ela pode pedir, como ela vai duas vezes na casa de uma pessoa, duas na outra, é que as pessoas contribuam, cada uma com um pouquinho, né? Foi o caso. Eu tenho uma que eu contribuo já em tudo. Ela vai duas vezes por semana, mas... Já dá... A colaboração também. Que parentes do preso tem direito ao auxílio-reclusão, dona Maria Lúcia? Então, o auxílio-reclusão, ele é igual a pensão por morte. Então, a diferença é que ele vai levar uma certidão de óbito, vai levar um atestado de cárcere, que a gente fala. Então, quem tem direito? A esposa, a companheira... A mázia. Isso. Se ela provar que ela dependia dele na data que ele foi recluso, ela tem que ter três provas, né? Ela tem direito... Que provas são essas? Filhos, prova de mesmo endereço, conta conjunta, imposto de renda que ele declara a ela, né? Ou qualquer seguro de vida que ele põe, declaração em cartório, tem uma série, um artigo lá da legislação, é 16, porque eu estava até fazendo um recurso hoje de uma mãe, que lá tem muita coisa, tem, por exemplo, no emprego dele, se ele registrou aquela mulher como companheira dele, né? Se ela tiver dois filhos, são duas provas. E aí ela pega mais uma prova mais recente, né? Porque, às vezes, os filhos já são grandes. Aí, tudo isso é prova. Tem várias provas. E a mesma coisa a mãe para o filho. Ela tem que ter essas três provas também. A mãe, ela não vai ter filho, mas ela vai... Ela tem que ter prova de mesmo endereço, ela vai ter que ter conta conjunto, seguro de vida, esses auxílio funeral, né? Que fala que ela fez, pôs o filho como dependente. A mãe e o pai, a gente tem que provar. A dependência, ela só é comprovada sem essas três provas, da esposa e dos filhos, que basta certidão, né? De casamento ou de nascimento. E o fator previdenciário, dona Maria Lúcia? Então, o fator previdenciário é um índice de redução que o governo criou lá em 99, para desestimular as pessoas a aposentarem muito jovem. Então, quanto mais jovem uma pessoa aposentar, maior incide o fator previdenciário. Esse índice, ele foi o IBGE que fez, assim, ele pega a idade da pessoa, a expectativa de vida, então a pessoa tem 50 anos, eles dão a expectativa de vida aí de, agora parece que está de 78 anos. Aumentou um pouquinho, né? É, era 72, agora passou para 78, né? Então, eles fazem lá uma fórmula que eu nem sei dizer, nas leis da Previdência, se a gente pegar, a fórmula está lá, mas eu nunca quis entender, não. É fórmula para o governo entender, né? É, é uma fórmula esquisita lá. Aí eles põem um índice, né? E esse fator, eu já vi aposentadoria reduzida em 60% desse índice de fator previdenciário. E o moço, ele teve que aceitar, por quê? Porque ele já estava com uma idade, uns 50 anos aí, e ele estava difícil de arrumar emprego. Ele falou, então, eu vou, ele era para aposentar com 2.600, e ele aposentou com 1.200 e pouco. Ele teve, ele fez as contas lá, deu 60% de redução, porque o fator previdenciário, ele só não incide para o homem com 62 anos, e para a mulher com 60. E não pode recorrer? Não pode, não pode porque a pessoa tem uma opção, ficar mais velha. trabalhar, quanto mais velha ela ficar, mais o fator previdenciário come a, deixa de abaixar, né, a aposentadoria dela. Então, tem gente, eu tenho casos, assim, de pessoas que aposentou, ah, eu quero aposentar, aposentou, não gostou da renda, fui lá e eu fiz o processo para, para... Ele voltar, voltar para ativa. Sim, cessou a aposentadoria, aí a pessoa contribuiu com mais, né, começou a contribuir com mais, e deixou passar mais tempo para aposentar. E tem gente que ainda está esperando até mudança de lei aí, que já aposentou, cancelou, e está aguardando aí mudança de lei, alguma coisa, para decidir de novo. Porque o direito adquirido ela já tem, né, se mudar a lei para pior, ela já tem o direito adquirido na lei antiga. Muito bem, nós vamos fazer mais uma parada, voltamos já já com o último bloco do Programa Coletivo de Imprensa. Hoje estamos entrevistando Maria Lúcia Pau X, técnico do Seguro Social. Nós estamos falando de muitos assuntos, e dentre eles também, depois eu vou fazer a pergunta. Aqui tem uma pergunta muito interessante, da Claudair, tá bom, está falando aqui. O marido fez uma cirurgia, ela está desempregada, ele também não está recebendo. Eu já faço a pergunta voltando do intervalo ao lado de Antônio Danelon, hoje no Programa Coletivo de Imprensa ao vivo. Horários alternativos neste sábado, às 1h20 da tarde, devido ao horário eleitoral gratuito ainda, mas no domingo às 8h30 da noite. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. Tchau, tchau.